Paz e graça esteja sobre a tua vida, hoje e sempre. Amém. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Seja bendito em nome de Jesus. Vamos falar acerca da Bíblia, o livro dos sonhos. A Bíblia apoia os sonhos. O que a Bíblia diz acerca dos sonhos? Encontramos, né, a Bíblia é cheia de exemplos de sonhos. Podemos chamar até a Bíblia, o livro dos sonhos e das visões. Porque a Bíblia, o Biblioteca, vários livros juntos, ela é uma sequência de livros onde quase todos eles têm visões, sonhos, experiências espirituais, daqueles personagens com o mundo espiritual, com o mundo dos sonhos. A Bíblia é o livro dos livros. É o livro que nós devemos reger, é o livro superior, é o livro de Deus. Cria na Bíblia, com critérios, porque tem algumas coisas na Bíblia que são amplificadas, exageradas por alguns. Mas a Bíblia não perde o seu brilho mediante o erro humano. A Bíblia é o livro maravilhoso de Deus nesta terra. É o registro maravilhoso de Deus e de seus relacionamentos com a humanidade, com o povo. Os mistérios de Deus estão na Bíblia. Para nós olharmos, observarmos e tirarmos as nossas conclusões. A Bíblia está cheia de sonhos e revelações, códigos, interpretações. São muitos e muitos sonhos, muitos códigos, que justamente é a mesma linguagem do sonho que você tem dormindo na cama. A mesma linguagem para discernir as visões e sonhos da Bíblia é a mesma linguagem, a linguagem do inconsciente, é utilizada para discernir aquele sonho que você tem quando você acorda de manhã, acorda bem ofegante. O primeiro código do inconsciente que nós encontramos na Bíblia, é um código bem forte, é quando Jacó e Exaú nasceram. Jacó nasceram segurando no pé de Exaú, seu irmão, que saiu primeiro. E ali foi dito que estava dentro daquela mulher duas nações. E elas estavam brigando na barriga da mãe antes de nascer. E quando nasceu, um filho nasceu segurando na perna do outro, no pé do outro. Isso mostra justamente a manifestação do inconsciente. O poder que esse inconsciente tem. Porque duas crianças na barriga da mãe não sabem de nada nesta vida. Como é que eles vão saber que são duas nações e que uma nação é mais diferente do que outra? Isso demonstra que muitas coisas, elas vêm do mundo, do universo imenso do inconsciente para o consciente. Nós não sabemos, Jacó não sabia, eu estou segurando na perna do meu irmão. Não, mas os instintos, os instintos dele já faziam ele segurar no pé do seu irmão, porque ele queria justamente a parte dele que o seu irmão saiu primeiro. Então, Jacó, o nascimento de Jacó e Exaú foi a grande manifestação do inconsciente para o consciente. Jacó, fugindo do seu irmão, depois ele foi dormir e colocou a pedra como travesseiro e sonhou com uma escada de anjos subindo e descendo. Uma escada que tem anjos subindo e anjos descendo. E quando ele acordou, ele disse, não é este lugar, senão a casa de Deus. E colocou o nome daquele lugar, Betel. Então, logo, os sonhos foram com Jacó. E Jacó voltou um voto. Logo após que sonhou esse sonho, ele voltou um voto. Se Deus fosse com ele, de tudo que Deus desse a ele, ele daria o dízimo para o Senhor. E Deus fez prosperar grandissimamente o caminho de Jacó. Outro grande exemplo é o filho de Jacó, José. José tinha sonhos. Eu sonhei com o sol e a lua e estrelas. E o sol e a lua e as estrelas se curvavam dentro de mim. Então, os irmãos de José discerniram o sonho certo. Então, pelo fato de alguém discernir um sonho ou ter um sonho, não significa que está certo, não. Porque eles discerniram certo, mas eles eram errados. E eles disseram para José, Porventura, vamos nós, teus irmãos, tua mãe, a lua, teu pai, o sol, nos curvarmos dentro de ti? Então, depois houve o sonho dos feixes de lenha e tudo mais. José era o homem dos sonhos. Então, logo encontramos aí sonhos. E a grande interpretação dos sonhos dos dois presos. Um era o copeiro mó, diz Faraó, e o outro era o padeiro. Um sonhou com o cesto cheio de pão e vinha as aves do céu comer. E o outro sonhou com o vinho. E ali seria justamente a libertação dele. E José disse, esse cesto de pão, com as aves do céu vindo comer esse pão, é a tua carne. Tu irás morrer. Então, José, aliás, José, discerniu certo. Depois houve a grande interpretação do sonho de Faraó. Sete vacas magras, sete vacas gordas, sete espigas gordas, sete espigas de milho magras. E José interpretou esses sonhos como sete períodos de vida, que iriam ser abundantes, as sete vacas gordas. Depois, sete períodos de vida que haveria escassez. E sete vacas magras. A mesma coisa seria com as espigas magras e as espigas gordas. E isso maravilhou Faraó, a tal ponto que Faraó colocou José como governador do Antigo Egito. Que coisa, né? E só não mandava nele. Mas em tudo que ele tinha, José mandava. Então, por causa de uma interpretação de sonho. E isso está escrito na Bíblia, mostrando que a Bíblia é o livro dos sonhos. Tendo, porém, cuidado com muitos sonhos, fantasias que se fazem por aí, e muitas interpretações erradas. Você deveria olhar a questão de interpretação errada no meu livro, enigmodesonhos.blogspot.com O Faraó tinha sonhado duas vezes, a interpretação foi correta. José conseguiu salvar a Faraó e o seu povo e conseguiu salvar o povo do Egito. Também encontramos outro personagem muito interessante do mundo dos sonhos da Bíblia. Daniel e seus sonhos. O sonho do rei, que ele sonhou um sonho, não sabia o que era. Ele queria que as pessoas dissessem o que ele tinha sonhado, mas ninguém sabia o que ele tinha sonhado. O que o senhor sonhou? Não sei, mas eu quero que eu lhe diga o que eu sonhei. Que coisa difícil, né? E houve justamente o discernimento. E o rei ficou maravilhado. Talvez tenha sido por aí que Daniel chegou a ser governador. Depois encontramos Daniel discernindo o sonho de Nabucodonosor, quando ele sonha com a grande árvore do céu, ou as aves do céu vinham se aniar nela. E essa árvore era cortada. E quando essa árvore era cortada, ela caía e passava um tempo sendo molhada pelo orvalho e crescia grama ao redor. Depois de um tempo, ele foi criando o olho, aquela árvore foi criando o olho novamente e brotou novamente. Brotou novamente. E o rei perguntou. O faraó perguntou para Daniel. O rei perguntou para Daniel, né? O rei Nabucodonosor. Quem é esta árvore? E o rei disse, És tu, ó rei. Tu serás cortado e passarás um tempo como um animal, mas depois voltará o teu juízo novamente. E do jeito que Daniel disse, assim aconteceu. Temos os sonhos de Daniel proféticos, né? Aqueles sonhos muitos proféticos, 70 semanas de Daniel, né? Sonhos e mais sonhos e mais sonhos. Encontramos na Bíblia fatos onde Deus falava com as pessoas em sonho. No caso de Balaão, Balaão orou a Deus, pedindo a Deus que Deus falasse com ele e Balaão foi respondido através de sonho. Aí diz, quando Balaão acordou e soube que Deus tinha falado com ele. Então, ele estava dormindo, estava sonhando. Os sonhos dos profetas Isaías. Quem nunca leu o livro, o grande livro de Isaías, né? Com suas visões, né? Suas ponderações, seus códigos. Ezequiel, as visões de Ezequiel são tremendas. Amóis, né? A questão de Elias. E os demais profetas, né? Que nós encontramos na Bíblia, que tinham visões, sonhos. E essas visões, esses sonhos, eram justamente comunicações entre Deus e este profeta. Os profetas eram chamados de videntes. Por quê? Eles viam. Eles viam os mistérios de Deus. Então, os profetas no Velho Testamento, eles eram videntes. E eles viam visões que eram recadas de Deus para o povo. No Novo Testamento, encontramos José, pai de Jesus, o patrático de Jesus, que Deus aparece a ele em sonho e manda ele fugir para o Egito. Fuge para o Egito. Porque vão procurar matar a criança. Então, Deus apareceu para José em sonho. Então, Deus pode também aparecer para você. Apocalipse, no Novo Testamento, ele representa o ápice das visões e revelações. Ele foi escrito em sonho e visões de João. O apóstolo Paulo, ele visitou até o terceiro céu. Não sabia ele se estava em espírito ou se estava sonhando. Então, a Bíblia é o livro dos sonhos. O livro dos livros, que nos revela o mundo do inconsciente. O mundo dos sonhos, o universo dos sonhos. Amém. Deus te abençoe.